Oi, o meu nome é Cecília Belocchi Goulart, o meu nome é Antônia Belocchi Goulart e nós iremos cantar a música Bandolins do Oswaldo Montenegro. Para a final do festival online, vem cantar o Orquestra da Sinfônica de Santa Maria. Como fosse um parque nessa valsa triste, se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais e ela apertava assim. Seu gol, e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela temou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um laço, o corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como o par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim. Valsando como a valsa uma criança, que entra na roda a noite e tá no fim. Ela valsando o sol da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste, se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais e ela apertava assim. Seu gol, e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela temou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um laço, o corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como o par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim. Valsando como a valsa uma criança, que entra na roda a noite e tá no fim. Ela valsando o sol da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste, se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais e ela apertava assim. Seu gol, e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela temou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um laço, o corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim. Valsando como a valsa uma criança, que entra na roda a noite e tá no fim. Ela valsando o sol da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Ela valsando o sol da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Ela valsando o sol da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.